É tão grande o céu É tão grande o mar Mas é maior minha dor Pois de tel em tel Vivo a caminhar Lembrando o meu amor Os lábios perfumados Eu já beijei Castelos encantados Já levantei Porém a realidade Matou minha ilusão Deixando-me a saudade De uma recordação E ninguém vive agora Pensando em mim Mantei o amor embora É melhor assim Depois viria o tédio Pior seria o fim O mal é sem remédio O amor é assim Mantei o amor Mantei o amor E ninguém vive agora Pensando em mim Mantei o amor embora É melhor assim É melhor assim Depois viria o tédio Pior seria o fim O mal é sem remédio O amor é assim 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 O amor é assim